Entrou, finalmente, mudou tudo do Instagram, a gente ainda tá se atrapalhando aqui. E aí, tão entrando, tá? A gente tá indo ao vivo. Pessoal, tô frito aqui, que hoje mais um dia de pista, acho que a gente tá mudando muita coisa, vem muitas novidades aí, e fazia tempo que eu não fazia uma live, um bate-papo, mas nesse meio tempo eu comecei a ver o quanto a interação, principalmente o canal da Duas Rodas, o canal tá crescendo demais, a gente tem uma demanda hoje muito grande de gravação de vídeos, e lógico, isso tem junto parcerias comerciais, de que forma são essas parcerias comerciais, de que forma que a gente trabalha de ser neutro num teste, e eu vira e mexe com a minha insônia, né? Eu fico avaliando, eu fico vendo muito das perguntas, muito das respostas, né? Dos comentários no YouTube, e até adoro crítica, adoro porque crítica me faz melhora. Crítica lógica, às vezes bagunça, às vezes você fica um pouco até triste com algumas críticas, mas elas são ótimas, fazem a gente repensar. Falando, lógico, ascensão do digital, principalmente pra Duas Rodas, eu entrei na Duas Rodas pra fazer muito a migração do papel pro digital, então penso o quanto foi difícil, a gente ia pra uma pista, o que era uma fotografia? Era muito mais rápido, muito mais objetivo, e hoje a gente tem que fazer toda a parte de vídeo, que eu fazia isso com, vim da Globo, fazendo com Autosport, com oito pessoas, continuou eu e o Marinho, e a gente dando passo a passo, e o que que é hoje uma programação, até antes de falar do teste, uma programação comercial da revista, tem o Branded, que são ações, que a marca faz uma ação comercial, pra falar sobre alguma moto. Aí que tá, isso eu quero explicar muito bem, porque todo mundo fala que eu não falo mal, muitas pessoas que eu não falo mal de moto, tudo primeiro eu amo moto, então eu estar andando de moto é um motivo de muita alegria, é um motivo de eu estar curtindo e estar na minha, né? Só que eu restrinjo várias ações, não é porque pagou e tá entrando, se o produto não tá condizente, isso já aconteceu lá atrás, eu lembro com o lançamento da Dafa da Kansas, no Autosport, que eu tinha que fazer uma ação, então isso sempre me pegou, e eu falei, poxa, mas eu não gosto do modelo, não acreditava na qualidade, eu passei a noite sem dormir, falei no dia seguinte pro meu diretor, que eu quase nunca conversava, eu falei, ó, eu posso perder o emprego, mas eu não consigo falar, então ele achou formas de eu não falar daquele produto, e sim, pô, naquela época era 125 pra 150 cilindradas, o que que isso interferia? Muita gente achava que era muito pouco, né? A mudança, um aumento de cilindrada, de potência, e muda radicalmente, hoje o que era uma 125, uma 150, 160, então eu consegui falar de característica técnica, de uma categoria, o quanto mudou. Então, isso eu ainda levo muito a sério, a credibilidade, eu recusei alguns comerciais pra fazer, porque eu não acreditava, e outros que, poxa, às vezes é dar o recado, falar, eu fiz ontem a família Versys, a 300, a 650, a 1000, cara, como não curtir, como não falar bem, como não falar bem de uma GS 750 com uma 850, são motos maravilhosos. Então, esse é o lado comercial, hoje, que eu não entro com uma avaliação, não faço teste nem comparativo, e sim, falo sobre o produto, eu tô apresentando o produto, às vezes você não tá com curiosidade, você não vai buscar num site, não vai buscar numa revista a informação, é isso que a gente passa com o Branded. Agora, falando na minha parte de avaliação, teve uma matéria, principalmente, é uma matéria que era a Africa Twin, com a GS 850 Premium, e a Tiger 900. E eu vi de todos os comentários bacanas, tudo, um seguidor falando, poxa, que eu devia ser político, porque eu não falo mal, porque o Top Gear, ele metia o pau. Pessoal, se a gente fizer uma avaliação, eu tô no mercado há 25 anos como piloto de teste, antes de a gente ter normas, a moto não tinha restrições de poluentes, igual tinha os automóveis, isso começou lá, norma Euro, que passou depois Euro 2, Euro 3, Euro 4, tá em Euro 5, já a gente falando numa tradução pro Brasil, falando no Promote, né? Então, antes disso vigorar, a gente teve a enxurrada, eu lembro da entrada de produtos chineses, sem nenhum controle de qualidade, qualidade, não só no produto chinês, quem andou de motobuse, me desculpa a tradição, tudo, mas eram motos muito ruins de andar, você acelerava a moto e ia pro lado, aquela Califórnia, a V11, que era linda, maravilhosa, tudo, meu, a moto não andava em linha reta, 190 chacoalhava, as motocicletas zeram, tinha muita coisa ruim, como a gente falar, cara, é ruim, não compra, eu me lembro, fiz teste, me desculpa, estou sendo hoje totalmente sincero entrando, mas MVK, eu era contratar, me contrataram pra dar laudos técnicos, eu trabalho no Instituto Mauá há uns 15 anos, então, eu tenho muito essa percepção de uma mecânica, eu vim da parte de mecânico, então, eu sei muito da parte do que está ruim, o que não está, então, conversar, traduzir isso pra engenharia, e eu lembro que as motocicletas não chegavam em Santos, de São Paulo a Santos, a gente não conseguia rodar 40, 50 quilômetros que quebravam, então, sim, aquela época era muito mais fácil falar mal, não mal, mas falar, putz, produto é ruim, não tem como comparar com outro produto, hoje, graças a Deus, isso é um mérito dos fabricantes, é um mérito do Promote, que até é severo demais, estamos falando, a gente está sofrendo uma época no Brasil, que a gente tem uma restrição muito maior do que a Europa, você pode ver, tanto a BMW, a 850, que está com 80 cavalos, lá fora, se não me engano, são 95, 90 cavalos, perda de 10, 15 cavalos, Mafia Catuim, perdendo potência, aqui, a gente tem uma norma mais exigente do que qualquer outro lugar, então, como que você aprova? Com um produto muito bom, então, não é, eu queria até esclarecer nessa matéria, e totalmente idôneo, não é porque eu falo que aquela motocicleta é melhor, você vai sentir mais o torque aqui, o caramba, que a outra motocicleta é ruim, como que eu vou falar de uma GS850 Premium, que ela tem alguma coisa de ruim, como que eu vou falar de uma Tiger 900 Rally Pro, que ela tem uma coisa de ruim, vai andar nas motos, para mim, a gente brinca, tanto faz, e tanto faz, uma Africa Twin é maravilhosa, principalmente no que eu gosto de um off-road, então, acho que trazer esse lado neutro, trazer, mas sem falar mal, é uma característica minha, primeiro, eu estou feliz por estar andando de moto, espero que todo mundo seja feliz por andar de moto, agora, eu posso falar que aquela moto é melhor do que a outra, mas não que aquela outra moto é ruim, hoje me fala que moto é ruim, que moto que dificilmente você pega uma moto e fala, eu não gosto, e ao longo dos anos, eu posso falar, até época 1750, não estou falando que a motocicleta era ruim, mas ela chacoalhava demais, ela teve uma Hornet como rival na época, a Kawasaki queria fazer um dardo, aquilo para jogar na minha cara, de tanto comparativo que a Hornet ganhava, mas depois aquela, a Sred 2001, veio com um pneu, um Bridgestone BT 014, que não dava para andar, sim, eu meti a pau, nisso daqui, eu meti a pau numa Hayabusa, de vir com uma mangueira, que poxa, motocicleta pesada, mais veloz do mundo, uma mangueira de borracha, que em três apertadas, dilatava, e você quase morria com a motocicleta, aí sim, agora hoje, é difícil você falar, de uma coisa tão ruim, não passa, uma coisa ruim não passa, então, o nível das motocicletas melhorou demais, e agora, também esclarecendo a parte, do meus patrocínios, pessoal, eu sou um trabalhador, como qualquer um, cara que levanta as três, quatro horas da manhã, está aqui do meu lado, não está dando para ver, mas um furgão, que eu carreguei ontem, descarreguei, carreguei de novo, hoje descarreguei, eu saio, eu estou trabalhando, e preciso pensar, eu tenho dois filhos, e tudo, hoje eu tenho uma empresa, que faz curso de pilotagem, você tem um Leandro, que pode ser embaixador, e falar do produto, e graças a Deus, todas as marcas, que eu represento, é porque eu tenho muito orgulho, e sempre quis, comprar e vestir, muitas vezes, na época, não tinham dinheiro, para usar um Alpine Stars, e hoje, é um orgulho enorme, vestir, e saber que eu estou caindo, meu anjo da guarda, está me levando para casa, então, falar de alguma forma, que eu uso, um patrocínio, e não ser idôneo, na minha avaliação, isso está totalmente errado, porque quando eu entro, a primeira negociação, com uma marca, primeiro eu tenho que acreditar na marca, eu tenho que gostar da marca, e isso, é muito fácil, eu falar para o mercado, eu não estou falando do Leandro, jornalista, separa, que o Leandro, jornalista, ele é avaliador, é um cara técnico, é um cara que é contratado, para identificar problema, isso, eu vou chegar nesse ponto, eu sou totalmente idôneo, sou totalmente neutro nisso, mas, o meu patrocínio, é para movimentar, o que eu faço, fora o jornalismo, é difícil a gente viver, hoje, do jornalismo, como piloto de teste, quantos caras, talentosíssimos ali, tiveram que arrumar, um segundo, terceiro, um quarto emprego, eu tenho a Motors Comp, a Motors Comp, é uma empresa fantástica, que é meu braço, assim, é uma paixão, que eu tenho, que a gente trabalha, com desenvolvimento, a gente trabalha, com curso de pilotagem, palestra, e podendo ser o embaixador, dessas marcas, que eu acredito, que eu só representei, porque realmente, faz a diferença, eu não vou trabalhar, com uma marca de pneu, que não vai me salvar, minha vida, na hora que eu precisar, eu não vou trabalhar, com um capacete, que eu não vou acreditar, a prova está aí, a LS2, questões comerciais, de outras marcas, eu já tive propostas, meu, para ganhar, cinco vezes mais, só que eu não acreditava, no produto, eu para acreditar, LS2, não falando, que eu não acreditava, no começo, mas não existia teste, que comprovava, o capacete, em relação aos outros, eu demorei, sete anos, conversando, com a LS2, vendo entusiasmo, da BR Motorsports, de ganhar, o Brasil, de fazer, um lado bom, para o Brasil, a LS2, ganhou o mundo, e mesmo assim, eu não estava, assim, não era, uma coisa, certa, para mim, a troca, por questão de segurança, para eu bater a cabeça no chão, e voltar para minha casa, para os meus filhos, então, eu demorei muito, estudando, quando eu, via a marca, entrando em uma moto GP, quando entrou a homologação fim, que era uma homologação, super severa, onde, o teste capacete, não era só aquele impacto, aquele impacto, num sentido, não, capoto a moto, 300 por hora, assim de frente, dando peixinho, batendo a cabeça, virando o meu corpo, como é a rotação, e a perfuração, Luiz Salon bateu na moto, tem perfuração, você tem pedaleira, você tem tudo, quando você se choca, não tinha nenhum teste, e quando entrou essa norma, em vigor na FIM, eu estava lá, e estava fazendo essa matéria, se não me engano, a primeira ou a segunda marca, se aprovada, eu faleci dois, falei, caramba, daí eu fui afundo na marca, tudo, e depois de sete, oito anos, eu estou representando a marca, porque eu acredito, vestir na minha cabeça, então, hoje, graças a Deus, eu tenho um orgulho enorme, de falar dos produtos, que eu mais acredito, no trabalho do Leandro, pessoal, e da empresa dele, que é uma empresa, de curso de pilotagem, é uma empresa, onde eu faço experimentação, e mostro, então, eu uso esse produto, agora, uma coisa, só como conhecimento, qualquer marca, isso aconteceu com a Honda, e a gente teve que estudar, muito bem, eu vim da Yamaha, por sete anos, seis, sete anos, que eu fiquei na empresa, eu passei para uma Ducati, isso com muito orgulho, todas essas marcas, eu representei muito bem, deu o meu melhor para eles, eu passei dois anos e meio na Ducati, mas toda marca que eu vou conversar, eu falo, primeiro ponto, existe o Leandro, que é o jornalista, existe o Leandro, que é um piloto de teste, que eu posso falar, a vontade de qualquer motocicleta, que eu tenho isso em contrato, e eu posso abrir isso, meu contrato está aqui, como jornalista, eu posso falar, testar qualquer produto, e ter minha opinião sobre esse produto, isso foi muito, assim, até uma vez, que eu coloquei na balança, hoje eu estou na Honda, e tem marca que fala, porque ele é da Honda, quando eu estava na Yamaha, eu fazia serviços, até de desenvolvimento, para a Honda, numa época, quando eu entrei na Yamaha, colocaram e julgaram, o pessoal da Honda, você não vai mais poder fazer teste, para a gente, eu falei, calma, o Leandro de desenvolvimento, o que ele tem a ver, com me patrocinar para o curso, e aí, não, porque você pode ser tendencioso, numa matéria ou outra, e eu peguei em 10 testes, naquela época, comparativo Honda e Yamaha, que de 10 testes, 8, eu pilotando, a Honda ganhou, sendo piloto da Yamaha, então comprovou, para a Honda, meu, ficou claro, que eu era uma pessoa, totalmente neutra, em vários testes, pô, eu estou fazendo, às vezes eu estou falando, CB500 inverso e 650, o Francis está falando, dessa indoneidade, cara, eu ando em CB500, a Gita aqui do meu lado, já vai, vai, vem bater papo comigo, hoje, a gente tem que comparar, pela margem de preço, pelo que que tem de opção, no mercado, então, comparei a CB500 e 650, por incrível que pareça, não sou eu o único, a dar opinião, sempre tem duas, três pessoas no teste, às vezes eu traduzo a opinião, do geral, o André, que é do Aras Tuiuti, se deixasse ele falar, ele curtiu muito mais, a CB500, ele gostou muito mais, dos urbanos, do off-road, apavorou, ele falou, meu, não queria mais, nem andar na verso, e a opinião dele, eu tentei ser, mediano, e dar a informação, então, é para deixar claro, pessoal, eu juro de pé, junto aqui, quando eu estou, pilotando uma motocicleta, primeiro, eu estou curtindo, e hoje, não tem moto, dificilmente, vai ter uma moto ruim, para você falar mal, dessa moto, vai ter motos melhores, características diferentes, mas não uma moto ruim, e eu tento levar, a maior clareza, aqui, no nosso teste, então, por isso, eu quis, trazer esse bate-papo, para, deixar claro, que é lógico, 30 mil pessoas, curtiram, 3, colocaram, minha idoneidade, em jogo, e isso, me deixa chateado, porque, acho que, pô, estou há 24 anos, 25 anos, como piloto de teste, tracei uma carreira, e hoje, graças a Deus, o que eu mais prezo, é pelo meu nome, e isso, o mercado entende, todas as marcas, que eu trabalho, eu tenho uma amizade, muito grande, com as outras marcas, eu deixei, a Ducati, a gente, eu saí da Ducati, poxa, com umas portas abertas, e, o trabalho, que eu fiz com ela, por acreditar, por gostar da Ducati, por acreditar, na fase da Ducati, nunca teria representado, a Ducati, antes da Volkswagen, entrar, ela quebrava, ela tinha um monte, de defeito ali, era linda, maravilhosa, tinha uma Orleans, tinha a Brembo, design maravilhoso, mas o painel, dava problema, a moto, nunca ficava regulada, tudo, e depois, de uma época, de grupo Volkswagen, trazer qualidade, foi muito fácil, de representar, e acreditar, e falar de boca cheia, então, só quero que, isso seja claro, hoje, eu não estou, não trabalharia, nas empresas, que eu trabalho, se eu não tivesse isso, se não colocasse, na balança, e acreditassem, nesse trabalho, então, por isso, eu vou abrir agora, e queria mesmo, coisa polêmica, deixei totalmente aberto, a Gi, que está trabalhando aqui, no Box 09, Gisele, não é Favaro, é Favaro, Favaro, não tenho acento, a Gi é Influencer, e ela também, ela está aqui, me ajudando, participando um pouquinho, do meu dia a dia, ontem, ela foi fazer, um Brandit, com a revista Duas Rodas, com a linha Versys, com toda a família, a gente não tem nem senhor, não tinha nenhum roteiro, era a nossa opinião, não era Gi? Foi, foi, foi a nossa opinião, e falando, da Versys, da CB50X, e quem não sabe, eu tenho uma CB50X, e fui pilotear a Versys 300, ou 650, a minha fila queria levar, todas as três para casa, não é difícil opinar? Não é difícil, é demais, mas assim, fala, qual que era ruim de ontem? Nenhuma, mas ok, ok, é o que a gente fala, cada uma tem a sua utilização, cada uma tem os seus pontos positivos, que pode não servir para aquela pessoa, vai servir para outra, mas eu não preciso falar que ela, é uma merda, porque, desculpa, palavra, porque você gosta de off-road, e ela não entrou no off-road, mas para o cara que não gosta de off-road, vai ser bom, só estou falando que ela não vai no off-road. Exato, é a utilização, gente, você tem que pensar nisso aí, e eu estou com umas perguntinhas aqui, aliás, acho que todas as perguntas, vamos tentar responder dentro do tempo, todas as perguntas que mandaram, a gente vai tentar falar aqui. É, a primeira não é nenhuma pergunta, foi uma afirmação, está ali. Está rolando áudio, a gente está com um boom aqui, vamos lá. Estão me escutando, gente? Estão? Então, está tudo ok? Fala ok, porque eu estou vendo vocês aqui na live. O Francis aqui atrás também, que é meu parceirão, depois a gente com mostra. Tem um monte de caminhão passando. Mas está tudo certo. Então, a primeira é uma afirmação, fulano fala assim, era isso que noto, noto de negativo, o canal era diferente antes, esses contratos, só favorece a você, financeiramente. o que você tem? O contrato de uma Monster Energy, já com o mapa no posto, vem para o nosso, um campeonato, tem como não ser fã, começar a me inspirar na marca, tem uma Alpine Stars, caramba, todo mundo sonha, tem uma Alpine Stars, uma Décima Speed, que são marcas fantásticas, e graças a Deus eu represento, o que isso, acho que, traz de errado. A moto hoje, apresentando a Honda, como em curso de pilotagem, não dá para entender, o que isso conflita no canal, e principalmente agora, a gente está reformando o canal, está fazendo um monte de mudanças, eu vou trazer um conteúdo digital, nas próximas semanas, super inovador, diferente, e esteja um pouco de picuinha de tudo, eu quero trazer pessoas que tem talento, eu quero trazer o mundo da motocicleta, eu amo isso pessoal, eu amo andar de scooter, eu amo andar de off-road, eu amo andar de qualquer estilo de motocicleta, e esse amor, essa paixão, e muito do conhecimento, que eu quero trazer, pô, testar pneu, eu sou da Michelin, cara, quanto isso me traz conhecimento, para a MotoGP, ver a tecnologia, pô, testar o pneu, fazer a diferença, então, acho que, não tem nada a ver, eu ser embaixador, não acho que não mudou em nada, mudou sim, o canal, porque a Shell Advance, tinha um planejamento, lá atrás, de um canal digital, que agora, de 3, 4 anos para cá, mudou o foco, e agora vai voltar, então, sim, eu perdi muito, de meu patrocinador, às vezes, o budget, a programação, não investir tanto, naquele canal, mas agora, vai trazer tudo isso de volta, está funcionando, aí França, está tudo, o pessoal estava só falando, que o áudio estava picotando aqui, está picotando, em último caso, a gente tira o, voltou aí? voltou galera? vai cair, o som voltou, a galera falou que o som voltou, então, Lê, olha, deixa ver a gente, está bonitinho, está arrumadinho, está arrumadinho, está arrumadinho, bom, algum fabricante, já impôs, restrições, ou limitações, para você poder, avaliar a moto, na pista? Zero, zero, de verdade, todos os meus contratos, com o fabricante, quando eu vou representar, está lá, que o Leandro, piloto de teste, da revista Duas Rodas, do programa Autosport, é totalmente livre, idôneo, para falar o que quiser, isso é uma coisa, sabe o que é muito bacana? O quanto, uma Honda, hoje dá valor a isso? Fala, pô, quanto mais você testar, e falar a sua opinião, se você gostar de um produto nosso, a gente tem a sua credibilidade, então, isso é muito fácil, e eu falo de, poxa, de boca cheia, de vários outros produtos, eu amo qualquer tipo de moto, eu amo, a gente acha que vai ter muita pergunta, de produtos aqui, mas, cara, como não gostar de uma Kawasaki, como não gostar de uma Suzuki, como não gostar de uma Ducati V4S, o que isso tem a ver? eu vou testar, e vou falar o que eu estou achando de cada moto, aliás, comparativo, das, todas esportivas, estou falando do ano passado, eu fiz, B4 ficou em primeiro, BMW em segundo, em terceiro, que foi, se não me engano, a CBR, colado, e era a ZX10, que a ZX10 estou mais para trás, caramba, moto, se eu fosse, ser tendencioso em alguma coisa, eu não teria tirado a mão, para ficar, não, a B4 enfiou tempo, a BMW enfiou tempo, agora, a BMW M, enfiou mais tempo ainda, que venha a CBR, R1000 nova, e entre nessa briga de novo, como teve um monopólio, do mais Red1000 na época, como teve em 98, uma R1 fazendo história, cada ano, uma marca faz a diferença, show de bola, tem um outro comentário aqui, acho que é bacana falar, sobre como encontrar, o equilíbrio, entre opinião e patrocínio, você já falou, sobre os patrocínios, sobre isso, acho que é legal, a gente só reforçar, sobre isso também, de novo, meu patrocínio, é para a minha escola de pilotagem, para o trabalho, que eu faço individual, com a marca, e eu estando com o jornalismo, eu estou totalmente neutro, e testo, muitas vezes, várias edições, eu não testo nem a moto, que eu represento, aliás, acho que, se não me engano, as duas ou três últimas edições, eu nunca testei Honda, então, ou testei num comparativo, de três motos, e que nem foi a que ganhou, de volta rápida, não foi a que ganhou, de aceleração, tudo, então, leva fundo, faz avaliação, e vê principalmente, o quanto eu testo mais, de outras motos, ontem eu estava andando de Kawasaki, o final do ano, andei só de BMW, andei de Harley Davidson, andei de tudo, então, o que que isso tem a ver? Exato. Por polêmico agora, vamos ver, vamos ver, qual a marca de moto, que você mais gosta, sem ser fanboy? Cara, isso, eu te falo, principalmente, por ser, piloto de teste, eu tenho até um problema, de ir para o psicólogo, porque, isso me fez, uma época, eu gastar todo o meu dinheiro em carro, eu passo a dois, três meses, eu quero novidade, e eu nunca consegui ficar um ano, com um carro, com uma moto, com nada, por causa disso, é, lógico, eu sempre fui fã, de algumas marcas, por feitos que fizeram, um Giacomo Agostini, você ter uma MV Agusta, até hoje, eu tenho, eu queria ter uma MV Agusta, Giacomo Agostini, como eu queria ter uma ZX791, no Mundial de Superbike, aquela moto, era, nossa, meu sonho de consumo, na época, eu, muito mais do que uma marca, eu guardo modelos históricos, e, principalmente, por trabalhar com isso, cada época, uma moto, me chamou atenção, não é uma marca, porque, às vezes, a marca ficou inexpressiva, a Suzuki, que eu amava, um tempão, fez uma Sred Mil, que foi uma moto, que mudou paradigma, mudou performance, ela ficou, dois, três anos, obsoleta, sem mudar, nada, então, como vou gostar, então, eu sempre gostei de modelos, históricos, falei, VMAX lá atrás, VMAX, nossa, eu lembro, com 15 anos, amigo do meu pai, vai dar uma volta com a VMAX, e eu voltei de uma cidade, para outra, escondido, a VMAX, era, nossa, um sonho de consumo, usina de força, como eu falei, a ZX-791, mexeu muito comigo, aqueles canos, que saiam do tanque, existia a importação, tinha acabado de liberar, né, de 91 para 92, e eu ia ver, todo dia, um RD 350, é, pô, a Fireblade, eu tinha um ano, se não me engano, a 97, que era uma toda vermelha, com preta, eu fiquei, maravilhado, com aquela motocicleta, H2R, entre nós, eu posso representar a marca que for, eu vou falar sempre de coração, custa 400 mil reais, e eu queria ter 400 mil reais, porque ia valer cada centavo, eu guardar essa moto, para o resto da minha vida, porque, é uma moto ícone aí, CRF 230, cara, tem motocicleta, mais legal, do que uma CRF 230, eu lembro, como jornalista, que, quando lançaram a moto, se não me engano, posso estar errado, mas errado por pouco, primeiro mês, ninguém acreditava, ah, mercado off-road, é um público segmentado, motocicleta, se não me engano, vendeu 7.400 motos, batendo a tornado, naquela época, cara, até hoje, você deixa, você joga aquela moto do avião, cai no estilá, e de cima, você vai lá, ela vai ligar, e você vai sair com ela, então, eu muito mais do que uma marca, eu tenho a paixão, por alguns modelos, como eu tive uma RD 350, há pouco tempo, hoje eu estou com uma CBR 1091, que eu sempre quis ter, desde aquela época, eu sei de coro 0 a 100, velocidade máxima daquilo, então, meu, R1 98, vocês sabem o que foi aquela mudança, antes de uma moto para andar, era uma ZX11, era uma Suzuki, uma 1100W, que era um long bird, pesada, passar 280, mas não fazer a curva, daí você ia para um super bike, era um motociclete 750, cilindrado, quatro cilindros, ou uma 1000 de dois cilindros, daí vieram com 98, com uma R1, que era o corpo de uma moto pequena, de alumínio leve para caramba, com a potência daquelas Titanics, que eram na época, cara, primeira vez eu fiz a capa da moto técnica, contra um Dodge Viper, eu nunca vou esquecer, e sempre, lógico, de algum cara que comprava, o fabricante ainda não tinha as motos, importava, e me emprestava, e ficava na beira da pista, eu com aquele cagaço de cair com a moto, e acabar com tudo, então, de novo, cara, eu amo moto, e cada ano uma moto mexe comigo, às vezes demora muito para uma moto mudar um parâmetro, mudar uma coisa, como foi no Motocross há pouco tempo, a KTM 350 mudou, hoje eu ando de CRF 450 com eletrônica, coisa que nunca teve, controle de tração, controle de potência, tudo, falei para caramba, não tem marca específica, tem modelos de marcas, ao longo dos anos, então a gente, qual? TL 1000, eu não sei, eu comprei uma TL 1000, ganhava 900 reais, pagava 600 e pouco de parcela, e fui correr um campeonato paulista, quase ganhei a primeira etapa, amava aquela moto V2, diferente de tudo, TL 1000, e já aproveitando, falando de marca, teve algum fabricante, que já se negou a fornecer moto, para teste prático em pista? já, infelizmente a Suzuki, cara, a Suzuki, céu do mercado, ela tirou muito desse, poxa, vários comparativos, a gente quer por a Suzuki, só que a Suzuki chegou, não lembro mais números, mas chegou a vender, 130 mil motos, caiu isso, falando de anos atrás, para 20 e poucas mil motos, e esqueceu um pouco da imprensa, acho que esse reflexo, também é de esquecer da imprensa, porque a gente avalia, a gente mostra, a gente dá opinião, isso é muito bacana, mas a, e geralmente, falando em aberto, geralmente, quando tem um modelo, que é referência no mercado, vem um fabricante, pesado em cima, a gente pega essa, e pede comparativo, pede a outra moto, sempre tem uma enrolação, de um, dois meses, até eles entenderem, se vão tomar muito pau mesmo, então, sim, às vezes, eu demoro, e aí que está bacana, eu pego de consumidor, pego de concessionário, isso que é o, o legal do mercado de motos, sempre tem, pessoas que são apaixonadas, que emprestam as motos, fabricante não tem, por comparativo, o concessionário mesmo, ele manda, ele manda, e daí, o que acontece, eu levo uma puta bronca, do fabricante, que eu não peguei a moto de teste, que a avaliação não deu certo, pô, mas a moto que ele vende, na concessionária, exato, é a mesma, foi mal, hein Marcinho, eu sei que não é para eu pegar, já levei bronca, já peguei, já testei, mas tudo certo, qual motocicleta, que você pilotou, que gostou mais, e gostaria de pilotar novamente, e pediu para falar, da Ducati Senna, Ducati Senna, se a gente for falar, se não me engano, foi 94, que foi a mudança, entrou a 916, em 91, para 92, uma coisa assim, para mim, foi uma moto, que foi uma inovação, foi o papa do design, que fez aquele modelo, até hoje, se você pegar o desenho no papel, até hoje, ele é moderno, isso no começo dos anos 90, revolucionou o design, de motos esportivas, então, a primeira Ducati Senna, eu sou fã, tanto que é, que hoje, quem acha, é preço absurdo, a segunda Ducati Senna, eu acho que, já feita na primeira Panigale, como moto, não me chama, tanto atenção, acho que foi uma fase, pré Ducati, ficar muito boa, então, ainda, era uma moto difícil, a primeira Panigale, muito difícil de pilotar, mas, super legal, bonita, mas a primeira Senna, maravilhosa, e, que marca, qual a moto que você, mais gostou de pilotar, e que queria pilotar de novo, dessas todas, que você falou, de referência, mais para trás, putz, gostei dessa moto, moto do caramba, não tem aqui ainda, para pilotar, mas, vai toda, né, boa, você acredita, de hoje, H2R, sempre é uma coisa, é, porque é uma coisa, que muda, né, que é diferente de tudo, mas, tiveram várias motos, assim, que, eu nunca vou esquecer, o primeiro rolê, com a, Sred 1000, que eu dei, que, foi, pô, 2001, foi uma moto, que a gente veio, de uma R1, que revolucionou o mercado, quando, a Suzuki, mas, veio com os dois, pé no peito, era uma moto, absurdamente, forte, que a gente, não estava preparado, eu pilotava a moto direto, caramba, que moto é aquilo ali, então, foi uma moto, que mexeu muito, a Hornet, poxa, acho que eu nunca, vou esquecer da Hornet, eu lembro, eu sempre quis ter uma Hornet, em São Paulo, infelizmente, era, era muito roubada, eu tinha medo, de assalto da Hornet, mas, a Hornet, cara, é uma moto, que eu sempre, eu com meu pai, sempre, a gente, falando de moto, ele lembra muito da Hornet, porque foi uma época, que a gente testou muito moto junto, e acho que isso fez, eu também, trazer bons momentos, mas, acho que, caramba, tanto de moto, tá bom, todo mundo brinca, mas, sabe uma moto, que eu amo, de paixão, o Francis está aqui, e ele também, ou o Cícero, que era da Duas Rodas, também tinha a mesma opinião, Pop 100, que agora, agora é 110, 120, 110, 110, a Pop, lembra, todo ano, do Moto do Ano, eu tentava bater o recorde, a gente tentava andar em 5 pessoas, a gente chegou ao máximo em 5 pessoas, eu pilotando, 7? 7. Ah, foi um que ficou em pé, em cada pedaleira, em pé, no ombro do outro, eu pilotava, a gente andou em 7, para mostrar o quanto a Pop era legal, uma história muito engraçada, eu estava no Maranhão, acho que um ano, o ano passado, com a KTM, no Brasil, Moto Tour, tudo, todo mundo, quando sai, até você se acostumar com a areia, areia é um fofo, é difícil para caramba de andar, a gente saiu se acostumando, passa, a gente com um monte de 450, passa um cara com garupado, sem capacete de chinelo de Pop, assim, na areia, para a gente, eu falei, não é possível, às vezes o chinelo até pendurado ali no retrovisor, porque ele pilota com os chinelos, ainda tem isso, com esse pé esperto, uma última, duas vezes polêmicas, depois a gente entra um pouco mais, de história, hoje você é embaixador da Honda, e sabe que você é imparcial, mas já teve problema com outras marcas, a gente falou do Suzuki e tal, mas já teve algum problema? Falando 100% aberto, a Honda, graças a Deus, ela tem uma compreensão muito grande, a Honda, outro dia, até no começo, eu falei, poxa, como fica de post, eu posso postar sempre qualquer coisa, tudo, ela falou, Leandro, a gente, meu, isso está super claro, você é um jornalista, tem que falar a sua opinião, então até no meu Instagram, em tudo eu sou liberado, é lógico, às vezes, hoje eu estava falando, sobre técnica de pilotagem, fazendo coisa do curso online, que a gente vai ter, eu vou usar minhas motos, estava aqui andando ela o dia inteiro, já está sem pneu de novo, tadinha, mas é, essa moto é demais, mas eu nunca tive problema, hoje, aí que está uma coisa, quando eu era da Yamaha, quando eu era da Ducati, ninguém achava problema, hoje, por ser da Honda, que tem um monopólio, muito grande, eu vejo mais ciúmes ali, de falar, pô, será que vai avaliar certo, e pô, graças a Deus, eu quebro isso na avaliação, no teste. A gente vê isso também, em outros canais também, então o pessoal fala muito sobre isso, quem está falando de Honda, aí o pessoal conversa de xingar, enfim, é natural. Vamos mudar um pouquinho agora, vamos falar de história, um pouco de, como você piloto, etc. Qual foi a sua primeira moto? Minha primeira moto? Minha primeira moto? Sua mesmo? Três anos de idade, três anos de idade, ah, que eu ganhei do meu pai, ou que eu comprei? Não, a sua primeira moto, Três anos de idade, uma Italjet 50, nossa, que época, logo depois, com seis anos, eu passei para a minha primeira moto com marcha, uma Mini Enduro, e meu pai era toda preparadinha de cross, eu sempre pegava as coisas velhas do meu irmão, né, que ele tem três anos mais, mais velho do que eu, então tudo que sobrava dele, vinha para mim, e dali, da Mini Enduro, eu peguei uma KDX, não era nem KX 80, quando eu comecei a correr de motocross, depois uma CR 80, passei para uma KX 91, que foi quando eu parei, e a primeira moto que eu comprei, eu era mecânico, auxiliar de mecânico da Grale, da Verde Rosso, Fritz, meu, que era meu chefe ali, ele, eu comprei uma Grale 16,5, era o que eu podia comprar na época, tinha 16 anos, mas, nossa, eu desmontei a moto inteira, eu pintei o quadro, eu troquei todas as peças, e fiz, eu ganhei o mundo, imagina, ganhei a liberdade, que todo mundo busca em uma motocicleta, sem dúvida nenhuma, foi na minha Gralezinha. Legal. Pessoal, que tem muita gente perguntando, sobre, como você começou, para quem não conhece, na história mesmo, como você começou a ser piloto, de testes, e tudo mais? Meu pai me colocou na vida de competição no motocross, com 13 anos, ele tirou minha moto, a gente estava andando muito forte, eu com 13 anos, eu era muito leve, e eu levava preparo físico a sério, eu corria 20 quilômetros, segunda, quarta, sexta, eu com 9 anos, comecei a participar de maratona, eu amava preparo físico, e eu levei muito a sério, no Mundial de 89, tinham 40 e poucas crianças, largando, teve que enfileirar ali, e a gente andou muito forte, meu irmão andava muito forte, meu irmão foi campeão de motocross, vice-campeão 88, campeão 89, e meu pai, como bom militar ali, ele exigia bastante, era todo dia, a gente chegava do colégio, tinha um soldado, para fazer a gente correr, fazer preparação física, e meu irmão, tadinho ali, chegou num ponto, que era muita pressão, até quis parar de correr, mas, daí, quando chegamos no Mundial, meu irmão tinha acabado de cair, arrebentar o queixo, a gente estava andando muito forte, no Mundial, a largada, eu larguei super bem, no primeiro salto, eu dei nas costas de um carioca, que eu não vou lembrar, quase, e andei, andei, foi acho que a melhor corrida, aquela pista, Morro da Lua, esqueci o nome, pista de Campos de Jordão, melhor pista que eu já andei, num mundo, era no meio de duas montanhas, que pulava, pô, eu vi todos os caras, em 85, eu vi, Kine Gardner, Arcarons, Stefan Evertz, depois em 89, caramba, andando, eu falei, caramba, e eu podendo andar, naquele Hollywood, motocross, cara, isso, foi sensacional, e quando meu pai tirou, depois dessa corrida, ele quase infartou, meu tio teve, que era médico, que cuidar dele, pelo nervosismo, daí ele tirou a gente, da competição, e ali eu vi que eu amava a moto, eu fui trabalhar como auxiliar de mecânico, eu ia de bicicleta todo dia, vendo minha moto sendo vendida, juntando dinheiro para comprar minha moto, daí eu vi que metade de um salário mínimo, ia demorar muito tempo, e fui trabalhar para pilotos, eu prestava apoio, ia trocar pneu em rali, eu fazia manutenção, eu dormia em ônibus, no chão do ônibus, eu fui auxiliar aí, do Zé Hélio, na Serra do Cipó, em Minas Gerais, então, daí teve um dia, que eles me deram de presente, me contrataram para, para ser mecânico deles, e eles fizeram uma surpresa, era o dia do meu aniversário, em Campos de Jordão, um cross-campo, que eu nunca tinha andado, levaram minha bota, já tão velha, tudo que estava parado, há muito tempo, e me deram de presente a corrida, e eu quase ganhei, e daí eu fiquei em segundo, na última volta eu caía, a moto ligava do lado esquerdo, uma KTM 620, descolou todo o solado da minha bota, não conseguia ligar, não conseguia ficar na moto, mas fiquei em segundo, e a revista do Azul, a revista Moto e Técnica, estava lá, e me deu a chance, me viu toda essa história, falou, pô, vem trabalhar comigo, o Ricardo Dilson, me deu essa oportunidade, eu entrei para a revista, e descobri o emprego da minha vida, estava no primeiro ano de faculdade, fazendo direito, terminei o direito, mas, eu, agora estou sabendo, fiquei sabendo, ali o que eu amava, o que eu queria ser da vida. quando for arrumar os contratos, eu vou te chamar, então, já que você fez direito. Lê, legal, cara, tipo, gente, quem tem um sonho, tem que correr atrás, né, Lê? Meu, auto esporte, sabe como que eu entrei? Todo mundo acha que era meu pai, que era coronel, caramba, eu liguei para o auto esporte, segundo programa, nada de moto, no terceiro, nada de moto, eu fui atrás, quem que faz auto esporte? Era uma produtora GW, liguei, tive a sorte, aí, os caras lá de cima sempre ajudam, né, quem atendeu foi meu diretor até hoje, o Conrado, eu falei, pô, eu sou um piloto de teste em uma revista, eu amo moto, eu vi que não tem moto, eu sou fã do programa, e queria, pô, ajudar de qualquer forma, que vocês precisarem, não sei o que, meu, desligou o telefone, falei, nunca vai me ligar, nada, passou dois meses, ligou um produtor falando, a gente quer produzir a primeira matéria de moto, você pode ajudar, e era fácil para mim, porque eu estava escrevendo texto, então eu escrevia a pauta, eu ia lá, buscava a moto, eu tinha uma caminhonetinha, levei para a pista, abastecia tudo, então, casou com isso, isso já está fazendo 19 anos, no programa auto esporte. Pouco tempo, né? É, só a idade, mais ou menos, né, gente? Nossa, aproveitando, aproveitando, nessa rotina, a gente ainda está no quadro bonitinho, está no quadro bonitinho, está tudo certinho, eu estava gravadinho aqui no meu, mas está tudo certinho. Como você dá conta de tantos testes e eventos? Tem uma preparação física para isso? Olha, lógico, hoje eu estou com 42 anos, então, eu sinto bem mais, eu tenho o projeto Atua em Racers, que todo mundo sabe, acho que é uma das maiores inspirações que eu tenho hoje, que é poder levar a alegria da motocicleta, você já andou. Várias vezes. É maravilhoso, as pessoas falam, como que você freia e faz essa curva? Porque eu uso Michelin, assim, aí que está, eu mostrar o que eu acredito do meu patrocinador, nesse uso pessoal, mas, é desgastante, sem dúvida nenhuma, eu acordo 4, 5 da manhã, eu tenho que chegar na pista, a gente trabalha com imagem, trabalhar com imagem é o sol, acordou, a gente está captando, o sol se pôs, a gente vai embora, então, é desgastante sim, às vezes tem 4, 5 dias de teste, eu troco o equipamento, caramba, vou para um evento, daí viajo na sexta-feira, o evento pode ser em Goiânia, a mil quilômetros da minha casa, onde eu vou dirigindo o meu carro, a gente monta outro evento, volta, agora, sem dúvida nenhuma, eu trabalho até o Camarão, meu grande amigo, um dos instrutores da Motors Company, meu amigo, há mais de 20 anos, andando de moto junto, ele falou, eu nunca vi uma pessoa que trabalha tanto com você, mas eu trabalho com gosto, porque eu, realmente, eu amo o que eu faço, eu tenho que carregar moto, é carregar moto é uma arte, amarrar moto é uma arte, é levar aí para a pista, isso é. E é uma facilidade, que a gente fica olhando assim, e fala, já amarrou, já está preso certinho ali, tudo isso, todo mundo acha que eu só ando, que só aparece lá bonitinho, até chegar lá demora muito. Carrega furgão, carrega moto, às vezes a moto até caiu, hoje vem o furgão novinho, a moto caiu dentro, uma em cima da outra, mas faz parte. Faz parte, não foi no planejado. O pessoal perguntou também, se a sua rotina cansa muito, aí você já falou sobre isso. Cansa, cansa físico, isso é bom, porque eu já estou velho, e quando eu pego 3, 4 dias de pista, eu perco 3 quilos, eu fico seco, isso é maravilhoso, e o que eu faço hoje, o que eu vejo, que mudou bastante, eu estou tentando me preparar muito mais, do que eu estava, há 1, 2 anos atrás, eu estou trabalhando com 7, 8 quilos, a menos do que eu estava, é um peso maravilhoso, que eu tinha 10 anos atrás, eu estou mantendo, e isso é a minha 450, minha CRF, a hora que eu tenho, que eu preciso me preparar, é lógico, eu corro, hoje eu corro, continuo correndo, eu amo correr, foi a minha vida inteira correndo, faço exercício muito na minha casa, de vez em quando, eu vou na academia, porque tem alguma coisa localizada, que você não consegue trabalhar normalmente, mas, putz, moto, motocross, cara, se eu tenho 2, 3 dias de motocross, eu estou preparado para pilotar qualquer coisa, quando você se prepara para pilotar a moto, pilotando moto, pilotando moto, nada mais certo, o pessoal também pergunta muito, sobre a sua altura, se ela influencia, na questão da pilotagem, você pode falar, também é outra girafa, eu sou pequenininha, eu não tenho 1,90m, para quem não sabe, essa doida aqui, a moto dela, 500X, tem só 2 anos, está com 52 mil quilômetros, ela rodou 52 mil quilômetros, é um pouquinho, é um pouquinho, a minha altura é lógico, poxa, mas, é tanto tempo pilotando, que eu me adapto, eu não sinto mais isso, o que eu sinto, é uma falta de performance, em algumas modalidades, no off road, numa trina, num cross count, tem 1,92m, outro dia, eu fui medir, eu estou com 1,90m, já estou perdendo um pouco, está ficando velho, mas você, acha a perna muito fácil, você trabalha com pouca aderência, é diferente, na moto velocidade, é lógico, eu tenho arrasto aerodinâmico, é incompatível, com uma pessoa pequena, me carenar tanto, por mais que eu, abaixo aqui, eu sou mais largo, que a moto, e eu hoje, estou no melhor peso, mantendo 92, 93, é muito magro, porque, se eu relaxar, 99, 100 quilos, muito fácil, eu calço 47, eu sou, um janjão ali, mas em cima da moto, a vida inteira, e eu tive que me adaptar muito, para o meu tamanho, eu, eu poder ser um piloto de teste, então, se eu faço uma foto, para o lado de dentro, com uma grande angular, só vai aparecer piloto, então, se eu pego uma foto, de fora, tem várias manhas, que, não me atrapalham a imagem, e de ergonomia, lógico, dói um pouco, mas em estudar de todo mundo, hoje eu não sinto, hoje eu não sinto, a moto sente, eu não, a moto, tadinho, com dó das motos, tem de, aproveitando, que está acontecendo, Dakar, você nunca teve vontade, de participar do Dakar? Cara, eu sempre tive vontade, dos sertões, eu quase fui, esse ano, esse ano passado, dos sertões, Dakar, mas, hoje, só para vocês entenderem, eu, trabalho na revista, duas rodas, e faço muita coisa, para a revista, duas rodas, escrevo desde a primeira capa, até às vezes, a quarta capa, hoje tem o Aldo, graças a Deus, que me ajuda, mas tem a parte digital, faço o programa, auto esporte, não é uma demanda, tão grande, às vezes, tem meses que, tem muita coisa, tem um mês, que não tem tanto, mas, tem duas rodas, tem o Auto Esporte, tem a Motors Company, a Motors Company, tem uma agenda, que, o ano que eu menos fiz curso, foi o ano passado, com 11 cursos, 11 cursos, que eu falo, transportar 10 a 15 motos, oficina, pneu, montar sala de aula, tudo, então, é um evento, muito grande, fora isso, hoje, eu estou com 9 patrocinadores, onde eu tenho que atender, a demanda de um conteúdo digital, onde eu tenho que atender, não agora com a pandemia, mas, palestra para o Brasil inteiro, e, daí, tem as viagens internacionais, lançamentos e tudo, que, eu chego a viajar, mais ou menos, de 6 a 8, viagens internacionais, eu viajava por ano, fora, mais umas 25 a 30, aqui no Brasil, então, é, é, bem, bem puxado, é bem puxado, então, você já faz um Dakar, praticamente, então, aí que tal, Dakar e os sertões, para você fazer, hoje, é uma coisa que, várias vezes, por causa de matéria, eu tenho um lado muito competitivo, então, às vezes, eu vou fazer uma matéria, um flat track, uma coisa, a pessoa que está lá, ele está treinando 3 meses, ele desenvolveu uma moto, tudo, eu chego, de paraquedas, para fazer uma matéria, alguém me empresta uma moto, caramba, só que, entra na pista, eu sou extremamente competitivo, mas, para você fazer direito, você tem que, se dedicar a um esporte, você nunca pode fazer uma competição, isso aconteceu comigo, eu prometi para mim mesmo, que, qualquer competição, é o mínimo de dedicação, é o mínimo de adaptação no esporte, eu fiz um quadro de competições, para o esporte, onde eu tive que fazer trial, que eu nunca tinha feito na vida, eu fui fazer, eu tinha que mostrar o lado do piloto, que eu mostrava quem era o profissional, e, desse profissional, eu treinava com ele, por um dia, no dia seguinte, eu fazia uma competição, então, eu fui fazer freestyle, como que você pula um caminhão, treinando um dia, eu fui pular um caminhão, bati na quina, tive uma lesão na coluna, eu fui fazer moto velocidade, super moto, tudo, então, eu quero mostrar o nosso mercado, mas, às vezes, eu tenho um lado de piloto, que, poxa, eu vou andar em terceiro, segundo, mas eu queria chegar em primeiro, só que eu não me dediquei, então, para eu fazer uma prova como essa, primeiro, não tem agenda, é parar por três meses, ou mais, para se dedicar fisicamente, a um planejamento muito grande, e levar a sério, porque, ir para fazer uma matéria, ok, mas, na hora que eu visse o capacete, eu esqueço do... foco nele. Então, não tem como hoje, infelizmente, não tem como eu me dedicar, adoraria que todo mundo, todos os meus empregos, pode parar de fazer, a gente vai continuar pagando o seu salário, se você se dedicar e fosse correr, eu faria o meu melhor, sem dúvida, mas hoje eu não tenho esse tempo. Hoje não tem condições mesmo. Bom, pessoal, também tem muita pergunta falando sobre pneus, 17, 50, agora? É, quando a gente deu o print aqui, nas telinhas, na minha cola, das perguntas, que teve bastante perguntas, algumas perguntas, a gente não vai conseguir responder aqui, mas a gente vai deixar a salva, para responder em uma outra live, porque deve ter mais lives aí, para a gente fazer. Vamos falar, alguma dica, né, para o pessoal, curvas com garupa, tem algo que possa dizer, alguma dica, já que você leva o pessoal na garupa? não, não brincando. Não, é deixar a garupa confortável, principalmente a garupa que não tem, uma vivência, experiência, qualquer reação brusca sua, ela vai travar, vai travar, se entrar rápido em uma curva, ela vai te puxar para o lado contrário, é ir progressivo, ir fazendo ela acostumar, buscar uma sustentação, sem ser em você, pô, na hora de uma frenagem, se tiver a alça, segura aqui, colocar a mão na sua cintura, para ser uma aceleração, ela não cair para trás, não levantar a perna, e, é muito dessa, confiança da vivência, e da sua coordenação, de entrar na curva, relaxar e ir junto com você, então, é passo a passo, com experiência, mais dicas dessas, tem o curso online, né? Tem o curso online, tem o curso online também, e aproveitando para falar de curso, o pessoal perguntou também, que quer fazer o seu curso, qual o melhor caminho, tem o online, tem da Motors Company, tem o Té, hoje, eu estou com a Motors Company, desde 2006, fazendo curso, todo mês, praticamente, vários módulos de curso, a gente tem um curso, para quem está começando, ou quem já tem muita experiência, mas quer tirar vício, que a gente corrige dos pés, a cabeça, a postura, faz slalom alinhado, slalom desalinhado, frenagem, mudança de trajetória, contra esterço, ainda tem um curso avançado, que eu faço muito no Velocitar, que é um autódromo maravilhoso, para mim, um dos melhores do Brasil, onde a gente leva uma, uma técnica da moto velocidade, para quem já está querendo andar, no autódromo, a gente vai fazer agora, dia 7 de fevereiro, um Goiânia, um curso muito legal, junto com o Alan Douglas, Alan Douglas, é um piloto maravilhoso, um ser humano maravilhoso, e ele tem a categoria, que é R3 Cup, e eu vou entrar, com a minha categoria escola, e principalmente, quem já está treinando comigo, faz tempo, vamos fazer uma categoria, para brincar, de uma corridinha, com largada, com chegada ali, muito treino, sexta, sábado e domingo, e também agora, para quem mora muito longe, não tem essa disponibilidade, hoje eu passei o dia, gravando o curso online, o que é muito bacana, porque a pessoa consegue, ter um entendimento, muito legal, onde eu entro também, em aula ao vivo, para fazer, essa, sanar qualquer tipo, de dúvida, a gente rotula muito, o que tem que falar, quais são as dúvidas, e esclarece, esclarece na pista, mostrando na prática, também, então isso vai ser, acho que tem de todas as formas, dá para a gente, passar um pouco do conhecimento, qual a melhor pista, que você já pilotou, o mundo inteiro, muito de Portimão, eu gosto muito de Portimão, em Portugal, é uma montanha russa, teve até treino, da MotoGP, inaugurando, era só super bike, Portimão, é maravilhosa, nossa, é uma pista, super desafiadora, mas o Catar, nossa, o Catar, é uma pista, que caramba, para acelerar lá, é mão colada, cesta, colando ali na reta, eu com a H2R, cheguei em Pariá, 327, naquela reta, só para ver o que, andei em Mudiello, também, Mudiello é legal, mas é uma pista, que lógico, subida, descida, tudo, mas hoje, com a modernidade, de outras pistas, ela já ficou um pouco no tempo, mas, se for falar assim, quer voltar, onde vai andar, acho que Portimão, Portugal, é, não, não, parei, Jacaré Paguá, que façam reviver, eu não falei, porque ela acabou, mas, Jacaré Paguá, Brasil, Rio de Janeiro, e sou eleita, por vários pilotos do Mundial, uma das melhores pistas, já feitas até hoje, plano, aquelas curvas, que você, conseguia traçar, chegar no limite da moto, tinha técnica, com ousadia, Goiânia também, ah, goza de tudo, gente, vamos andar de moto, vamos andar de moto, pista tem no Brasil inteiro, tem para todo gosto, dá para ir para fazer, a gente tem mais, cinco minutinhos, de live aí, tá certo, gente, tá certo aqui, time, certo, tá certo, mas é caibura, já já ele vai estar falando certo também, o Porto Porteiro, se eu sou ando em pista, você tá doido, esse cara que tá perguntando, mora em três corações, dá 300, sei lá, você sabia que ele era da mesma cidade, que eu nasci? Então, esses dias, eu tava com saudade, eu fui almoçar na casa dele, voltei, eu vou para a África, ando, meu, on off road, já fui duas vezes para a África, para a Europa, eu testo muito pneu em estradas, e assim, dois, três dias seguidos em cima da moto, é, lógico, pista, hoje, eu levo muito as motos na pista, porque, ontem eu tava falando isso com a Gia, a gente foi para a estrada, mas, começar o dia na pista, primeiro você tem um silêncio de você falar, ou a gente precisa de um áudio muito bom, você tem que garantir conteúdos de filmagem, que ir na pista é muito favorável, e principalmente, antes de eu sentir a moto elevar, se eu posso ter uma pista com a segurança, para eu chegar no limite de frenagem, estar com o meu V-Box Performance, tirar a medida de uma frenagem, de uma aceleração, de uma retomada, de uma volta rápida, às vezes, a moto não é para a pista, eu levo o Harley para a pista, mas se eu tenho que fazer medição, se eu tenho que fazer conteúdo, eu posso ir para a estrada depois, e viajar tudo, mas, a pista para mim é muito legal, porque eu tenho a maior segurança, para levar tudo no limite, levar, fazer meus testes, criar um modo de padrão, que, para todo mundo que vê um comparativo, poxa, eu coloco o V-Box Performance, em todas as motos, e a gente teria o nosso modo de aceleração, retomada, terceira, quarta e quinta, de terceira, quarenta, até onde dá, de quarta, quarenta, até onde dá, quarta, sessenta, até onde dá, se o Franz está aqui atrás, eu encho o saco dele, para extrair os dados rápido, então, a pista é muito boa, para o teste, mas eu ando de moto, amanhã eu vou para São Paulo, daqui, vou de moto, volto de moto, a moto é, meu lazer, é meu transporte, é meu esporte, qual moto você vai? Amanhã eu vou de 500X, é que São Paulo, eu fico com medo de ir ultimamente de moto, eu estou indo de SH300, só que o Franz roubou, de mim está lá em São Paulo, então eu vou de 500X, não vai na minha não, 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 a sua já está velha, rodada, menina, como é ser uma das maiores referências do motociclismo brasileiro? Você tem uma legião de fãs aí, está todo mundo aqui, quem se inspira em você, isso aí é nítido, acho que é uma consequência de fazer com muito amor, acho que eu vejo, eu dediquei minha vida inteira à motocicleta, acho que não tem nada que eu tenha feito na vida, que eu tive um prazer, um gosto tão grande, de que me dediquei de corpo e alma mesmo, de participar de umas 500 milhas, de dar o meu melhor, tanto como piloto, como teste de moto, como, eu venho essa semana do Instituto Mauá, onde eu passo o dia inteiro, eu saio de casa às 4, 5 da manhã, chego para pilotar às 7, então a minha dedicação é plena na motocicleta, é o que eu amo fazer, é o que me dá prazer, é um vício que eu não consigo ficar dois dias sem andar de moto, eu já tenho que pegar minha modcross e andar de moto, isso me faz diferente, me faz bem, e hoje, graças a Deus, a porta aberta de eu testar como piloto de teste, principalmente, vocês falam de patrocínio, mas a Michelin, eu sou piloto da Michelin desde 2009, eu trabalho com desenvolvimento do pneu, eu testo todos os pneus antes de ser lançado, a gente compra todos os concorrentes, eu vou pra pista testar, isso só aumenta a minha bagagem, de poder passar a informação pra vocês, então, eu fico muito, eu sou bicho do mato, a gente sabe disso, eu não tenho essa coisa de glamour, de nada, de, pelo contrário, eu gosto de estar na pista pilotando, gosto de estar em cima da motocicleta, mas acho que, hoje, o quanto eu consegui me especializar de estar o tempo inteiro testando, absorvendo tecnologia, estar num lançamento, estar com a parte de engenharia, isso é uma forma natural que eu passo e passo com amor, eu não consigo ver uma pessoa andando errado na rua, se expondo em risco, sem parar e falar, cara, por favor, melhora, às vezes a pessoa, quem que é esse louco? Cadê a luva? Cadê? Eu não consigo ver um cara, se eu estou com a caminhonete quebrada na estrada, não parar pra ajudar esse cara, pô, outro dia eu estava voltando a Pisi Cross morto, atrasado, um cara estava sem a corrente da moto, eu passando, nossa, minha mulher vai me matar, eu tinha que fazer o almoço, caramba, eu falei, eu não tenho como não parar, eu tenho uma caixa de ferramenta, eu fiz uma revisão da mão do cara, ele brinou a corrente, ele foi embora, então, eu amo isso, então, acho que isso é muito fácil de transcender e as pessoas terem uma simpatia, porque elas também amam, de certa forma, mas tem trabalhos diferentes, eu faço aquilo que eles mais queriam fazer, e tento passar da melhor forma. E muita dedicação, né, Leandro? Muita, 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 muita mesmo, são 39 anos pilotando, e pilotando de forma esportiva, e matéria e desenvolvendo. É isso aí, gente, um minutinho já para a nossa live finalizar, então, não tem mais nenhuma, vai, uma polêmica última, perguntas aqui, mas, cara, se falar de pneu, vai passar dois minutos, se falar de pneu, aí ferrou, porque o pessoal, não para de falar, porque eu amo, pneu, aí vai falar, tem que ser uma live só para pneu, tem que ser uma live só, né? Pessoal, pneu é a coisa mais importante da sua moto, é o ponto de apoio, é o que vai te dar aderência na situação de pânico, numa frenagem excessiva, numa mudança de temperatura, de condição climática. Não, chega de perguntas, já deu. Chega. Gente, só agradecer, né, Leandro, vamos dar tchau para a galera, e é isso aí, fica para o próximo. Pessoal, então, cara, agradeço demais aí todo mundo que segue, que hoje segue a Duas Rodas, que o Autosport, todo esse trabalho que a gente faz, pensa que não é fácil, até, às vezes, jogando uma matéria ou outra, a revista Duas Rodas, teve que se reinventar como toda imprensa no Brasil, desde um abril que quebrou várias revistas, imagina Duas Rodas no impresso, ela teve uma transição muito rápida para o digital fazer acontecer, então, às vezes, antes de julgar e falar qualquer coisa da forma, cara, estuda um pouco, tenha um pouco mais de amor, porque quem está lá está se dedicando muito, está fazendo o que ele pode para fazer a diferença, sobreviver de um lado e trazer esse conteúdo bacana. Isso aí. Isso aí. Aproveita, fala um pouquinho de Goiânia. Falar de Goiânia, eu falei, do dia 7 você estava ali, eu falei do curso, eu falei dos caras que treinavam com a gente que vai ter a corridinha, falei do curso, está viajando, ele está ali no canal. Já falou do curso. Muita moto faz mal. Gente, valeu, então, até a próxima. Valeu, pessoal, até a próxima, obrigado. Até mais, valeu. Tchau.